É pronto, cheguei, cheguei para estragar seu mundo Hey, hey, zubi ta imundo Mano, imagina o cheio de carniça nesse lugar E olha lá, são 7 filmes Terror do campo Jogo individual porque eu estou sozinho Depois veio o zumbi Um bando de zumbi basicamente você tem que descer o cacete neles O problema é que a parada está bem ali no meu caminho E eu não estou conseguindo ler nada Muito parecido, eles estão jogando todos os jogos de zumbi É a primeira coisa que eu estou sabendo isso Vai, eu estou no Hollywood A parada é simplesmente do caralho É tipo a volta dos mortos-vivos com as pontes de Madison Só que é melhor, né? Eita, fecha os olhos e imagina só A porra de uma aeronave militar secreta Carregando uma carga confidencial Explode no ar depois de um probleminha no motor Os destroços caem numa plantação de trigo isolada No meio do nada O que é essa carga secreta, você pergunta? Soldados mortos que foram ressuscitados e viraram super soldados zumbis O estrondo da explosão acorda a esposa e ela fica tipo Ai, amor, o que foi isso? Você tem que ir lá ver Eu vou lá ver Mas é uma má ideia porque nossos zumbis super soldados estão prontos para a guerra Ah, tem zumbis na plantação, porra Esse agricultor agora é a última linha de defesa para evitar uma epidemia Epidemia, 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 zumbi, zumbi, zumbi mundial, mundial, mundial Dá uma olhada nessa loucura de Far Cry Campos do terror Esse é o novo universo Marvel do cinema, tá? Estamos no centro dos Estados Unidos Zumbis na porta Nosso agricultor tem recipientes misteriosos para destruir Vamos chamá-los de estações de mutação É uma noite de neblina e... Mamãe, melhor noite, Clara Os reflexos da lente vão ficar melhores Ah, adorei! Sua assinatura cinematográfica vai estar por tudo Olha o zumbi! Olha o zumbi caído Isso não estava no roteiro do filme Isso também não Opa! 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 O que que rola quando você fica tensa ou fica zonza mesmo que eles pula pula para um lado e para o outro? E essas estações de mutação teriam cápsulas cheias de gosma, produtora de zumbi. Posso até imaginar nossa estrela destruindo esse vidro com balas. Por que era? Não! eu não tenho noção sou bugada pode se crer essa foi maldosa para entrar na linha de tiro olha aí a coisa feia o papo 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 peso cada idão é para fazer com esse troço a entender é a escolher e 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 Nosso herói vai para o galpão e precisa lidar com mais zumbis. Precisamos de uma cena específica, não um galpão, mas para gasolina. Esse é o tipo de menstruamidade que essa ideia precisa. Não é fácil a você. Próximoких inimigos! Vem, primo, vem, vem, vem! 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 Toma! Segura isso na boca! Ai palhação! Eita! Já foi! É lá estamos nós! Salvando o mundo de uma invasão zumbi! Parece aquele clássico do cinema americano Orgulho e Preconceito e zumbi Nosso herói está nos destroços em chamas O que? Um zumbi com a cabeça aberta Cérebro exposto E gosma tóxica vazando Que nojento Quer que eu explique o que acontece quando o herói acerta na cabeça deles? Cérebro exposto Tudo bem! Ah isso não foi legal Um 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Perdão. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. não foi ouvido uma guerra onde o inimigo já está morto é semi-interessante e a heroína vai para o ponto de munição ou então morre e se torna inimiga tá eu tô vendo isso e aí eu devia ter feito isso e chamou muita atenção imagine que a estrada 405 e 101 transaram essa ponte é a filha delas então tá indo pra trás eu tô meio que ferrado para chegar ali né a saída é por a car a saída é por a car oi 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 tentou começar lá oi 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 mas obrigado nada É meu rapaz, quem sobe nele sou eu só Merda Beleza, então a heroína está na origem da epidemia zumbi Nada de humanos por perto, certo? Sem diálogo, só um massacre zumbi? Não, 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 não Não, não, não Fala de você se mandar daí, mano. Que bicho fazer pro teu lado? Fala de você. 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 E... Fala de você. 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 Fala de você.